E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo tem vários cupons para o PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sai um cupom novo PicPay, sai primeiro aqui, como é o caso desse cupom. E também na descrição tem o link de um vídeo que eu postei ontem, para você ganhar R$15,00 somente pelo cadastro no app. Bom, vamos lá, para ativar o cupom no PicPay, não tem segredo, acessou sua conta, clica aqui em carteira, dessa página, vai em inserir cupom promocional. E aí você vai digitar o cupom, o primeiro cupom é o cupom que já já está saindo do ar, ele vai ficar poucos dias no ar, então você tem que correr e tentar ativar, que é o cupom 20PRAMIN, aí você clica em ativar o cupom. Esse cupom foi enviado para vários usuários, então você tem que verificar se você recebeu a notificação e tentar ativar, ou simplesmente tente ativar ela na sua conta e veja se você consegue, veja se você foi selecionado. Bem bacana esse cupom, dá para ganhar R$20,00. Além desses três cupons que eu vou mostrar, tem aí um link na descrição com mais seis cupons para você poder ativar a sua conta do PicPay, então clica aí e dá uma olhada. Bom, vamos lá, segundo cupom, esse aqui tinha saído do ar esses dias, eu tentei trazer ele, mas tinha saído e voltou, que é o cupom PRIMEIRA ENTREGA, tá? Primeira entrega, ativar, é um cupom que te dá um bônus bem legal, um cashback bem legal no iFood, então ative, é um cupom que funciona para todo mundo, muito bacana, mas ativou uma vez, não dá para ativar de novo. E por fim, esse aqui é para você que chegou agora no PicPay, é novo e quer ganhar um bônus, você vai colocar esse cupom, que é o IWJQ, tá? IWJQ, ativar, no caso esse cupom ele te dá R$10,00 de bônus se você for um usuário novo. Para isso você precisa pagar uma conta, um boleto, mínimo R$10,00, ou enviar um dinheiro para alguém, um amigo, um parente pelo PicPay, mínimo R$10,00 e você ganha R$10,00 de bônus. Então você já ia pagar uma conta, aliás, além de você pagar a conta, você ganha um cashback, então é interessante. Beleza, até os seus cupons, na descrição tem o link do vídeo com mais cupons. Fico por aqui, até o próximo vídeo.